Aumentou o número de estrangeiros que procuram emprego aqui no Brasil. Em 2012, foram mais de 73 mil vistos concedidos. A mão de obra desses profissionais é qualificada e, geralmente, atua em áreas de gerência e supervisão de empresas. Nascida em Coimbra, Portugal, Mário mora em Brasília desde 2010. Veio para o país depois de se casar com uma brasileira. Deixou na terra natal a mãe, duas filhas e dois netos para viver esse amor. Com visto permanente em mãos, o estrangeiro não teve dificuldades para conseguir um novo emprego. Falar português também ajudou. Hoje ele é gerente de produção de uma empresa de elevadores. Comanda 22 funcionários e se orgulha de trabalhar com carteira assinada dentro da lei. Se a lei é aquela, o que vamos ter que fazer é que temos que ter que cumprir. Por exemplo, as certidões negativas todas que eu tenho, eu estou alugando. E PVA, IPTU, estou legal. Isto é, legal nas duas formas. Eu estou legal porque estou bem, mas estou legal legalizado. Como Mário, todos os dias chegam ao Brasil pessoas de várias partes do mundo, interessadas em trabalhar e tentar a sorte no país. Somente em 2012, o governo federal concedeu mais de 73 mil vistos a estrangeiros. Destes, cerca de 64 mil autorizações foram temporárias e outras 8.340 autorizações foram permanentes. O levantamento aponta que os empregos ligados às áreas de engenharia, tecnologia, análise de sistemas, petróleo e gás, construção civil e obras de infraestrutura lideram a preferência dos trabalhadores estrangeiros temporários. E as nacionalidades mais beneficiadas pelos vistos de permanência, de 90 dias a dois anos, concedidos no ano passado foram Portugal, Espanha e China. Os portugueses também lideram a lista dos que mais conseguiram vistos permanentes em 2012. O levantamento do Ministério do Trabalho e Emprego mostra também que os profissionais estrangeiros autorizados a trabalhar no Brasil estão mais capacitados. Entre 2011 e 2012, o número de mestres e doutores com visto de trabalho cresceu 9,5%. A Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência está mapeando as principais dificuldades enfrentadas pelo estrangeiro que precisa ou tem interesse em trabalhar no Brasil. A pesquisa está sendo feita a partir das respostas de cerca de mil questionários, preenchidos por empresas que contratam estrangeiros. A dificuldade para o reconhecimento de diplomas de outros países é uma das barreiras enfrentadas.